Numa altura em que prossegue de algum modo esta cerimónia numa exposição alusiva à data em que o Presidente da República está a ver várias imagens e vários textos alusivos ao 25 de novembro de 1975, está acompanhado pelo Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, também temos na imagem a presença do Primeiro-Ministro e da mulher. Nesta que foi uma cerimónia em que o Primeiro-Ministro não falou, como estava inclusive previsto, falaram os deputados da parte do Bloco de Esquerda, uma mensagem muito contundente em relação ao 25 de abril, sim, e não ao 25 de novembro, dizendo que aquela sessão era um autêntico disparate que outra maioria irá acabar. Guardamos por mais declarações nos passos perdidos, aliás, nesta altura já é possível ouvirmos a reação da Iniciativa Liberal.